Oi, o menino aí! E a palma jogando um pum 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 O galo que faz o tum e o piquinho já dá tudo Ela gosta e a palma jogando um pum! Pegada de fã, essa é a pegada do menino Eu faço um dia de divulgações Ela de traíli! Lourinho do céu, tá cabernoso Tá comigo aí! As meninas se preparam, tá tudo de bom Elas dançam e se acabam, em cima do som Ela tava reparada e vai dar situação O uísque ou caduava, é tudo de bom O galo que faz o tum e piquinho já dá tudo Elas gostam e a palma jogando um pum 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 O galo que faz o tum e piquinho já dá tudo Elas gostam e a palma jogando um pum 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 O galo que faz o tum e piquinho já dá tudo Elas gostam e a palma jogando um pum 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 O galo que faz o tum e piquinho já dá tudo Vai na cordão e a bala jogando Oi, 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 oi Oi, aperta do menino Vai só cantar em forró, pole, pole Ô meu parceiro Isaac, design de canto O paredinha do golzinho de russa Pro golfe curioso de russa Salve ano do plástico do castelo Estourou, salve o music Meu parceiro Júlio César Oi, 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 oi Oi, 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 oi É que tu cantou Flex CD, flow CD Carreta do bote, paredão com as pessoas Quando as meninas se preparam Pra tudo de bom Elas dançam e acabam Em cima do som Olha a tala reparada e vai na situação O uísque ou catuava É tudo de bom O calique faz o tu O ipique, tatatudu Elas gostam e a palma jogando Pum, 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 pum O calique faz o tu O ipique, tatatudu Elas gostam e a palma jogando Pum, 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 pum Pegada de fã É que a pegada do menino Meu parceiro tinha de divulgações Não é de traíli Lourinho do céu Tá cavernoso Tá comigo aí Ui Olha as meninas se preparam A tudo de bom Elas dançam e se acabam Em cima do som Olha a tala reparada e vai na situação O uísque ou catuava É tudo de bom O calique faz o tu O ipique, tatatudu Elas gostam e a palma jogando Pum, 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 pum O calique faz o tu O ipique, tatatudu Elas gostam e a palma O ipique, tatatudu Elas gostam e a palma Jogando Pum, 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 pum O calique faz o tu O ipique, tatatudu Elas gostam e a palma Jogando Pum, pum, pum É perto do menino É só que eu tô em forró E pole, pole O meu parceiro Isaac, design de cantor O paredinha do Coutinho de russas Brum, gol, que curioso De russas Salviano do Plácio do Castelo Estourou Saulo, music Meu parceiro Júlio César Oi, o menino aí É que tu cantou Black CD Louco CD Carreta do Bote Para dar um pouco de pessoa